Música Estou em Buenos Aires, na Argentina, para ver de perto o festival El Ojo de Iberoamérica, que consagra o talento latino. Aqui é um espaço que respira criatividade, troca de conhecimentos e boas ideias. E como foi a performance do Brasil no festival? Você vai saber agora. Música Quando nos juntamos, quando discutimos, quando falamos, generamos coisas impressionantes. Muita inspiración, muita motivación e, sobretudo, esta conexão que temos os latinos em nossas diversas culturas, generamos coisas novas. E, casualmente, é o ojo, é o espaço de encontro, de debate, de construir juntos e de construir em frente também. E, aqui, a gente, como tu pudiste ver, depois das conferências, depois das premiações, depois das festas, sai, não somente inspirada, mas motivada e com muitas ganhas e muita hambre para comer-se o mundo. Já estão pensando em ideias para o ano que vem. E, bueno, esperemos que muitas das ideias que se inspiraram aqui estem participando no 2020, no Ojo, que vai ser a 23ª edição. Música O Brasil mandou bem no festival. O país levou para casa 39 troféus de ouro, 99 de prata e 108 de bronze. Além disso, conquistou quatro Grand Lohros, considerados os troféus mais cobiçados da premiação. No total, foram 250 metais. Música A DDB se consagrou como a melhor rede da Iberoamérica. A AB Embeve levou para casa o título de anunciante do ano. A melhor produtora foi a Primo Filmes. Música Pela segunda vez na história do festival, Sérgio Gordilho foi eleito o melhor criativo. E a África, agência do ano. É um orgulho imenso. O Eloho tem um papel fundamental no desenvolvimento da criatividade latina, da criatividade ibero-americana. Quando você olha aquele ranking com tantos caras que são meus ídolos, e estar ali junto com aqueles caras de novo, é um orgulho imenso e eu estou super feliz com isso. Então, acho que uma coisa, tipo assim, que não é só um trabalho meu, é um trabalho de toda a minha equipe. O que é muito importante é que nós temos nove peças que foram super premiadas aqui. Então, não é um trabalho só, nem dois trabalhos. São nove trabalhos que ganharam troféus de ouro, muitos troféus de prata e Grand Prix. Só no Grand Prix foram duas peças completamente diferentes. Uma peça para a Burama e uma peça para o movimento que a gente começou através da Brama, lá dentro da agência, que era para a Marta, que a gente tem muito orgulho de estar participando desse movimento, que começou agora. São peças novas que estão começando no ar, foi o primeiro festival que eles entraram. São peças que mudam muito e entendem muito, que é muito da cultura da agência, de que buscar a ambição, ter um foco no resultado. E são peças que trazem um foco no resultado muito grande e uma paixão de fazer isso. A gente está super orgulhoso por isso, porque são trabalhos novos que chegaram aqui e arrebentaram. A gente não imaginava isso. A gente teve 90 peças premiadas aqui nesse festival. Quer dizer, se você ponderar, a gente teve, sei lá, 198 inscrições e 90 peças premiadas, entre shortlists, bronzes, pratas, ouros e Grand Prix. Então, isso é uma coisa de muito orgulho, de muito trabalho, de muita gente envolvida. Um dos Grand Prix que o Brasil levou para casa foi o de inovação, com a campanha criada pela Liulara TBWA para a Fundação Dorina Novil. É um trabalho de três anos já. A gente desenvolveu um material de ensino para a inclusão das crianças cegas na sociedade. O braile é a única maneira de você alfabetizar um cego. Não existe outra maneira. Isso é fundamental que as pessoas portadoras de deficiência tenham acesso à alfabetização do braile. Só que as máquinas de escrever em braile, o ferramental para as salas de aula, são muito caras no Brasil. Então, a gente chegou a essa ideia, que era transformar as peças de montar em... Adaptamos as peças de montar para o braile, tirando os pontinhos ali, os pininhos. E, com isso, a gente alfabetizou mais de 300 crianças dentro da Fundação Dorina. Vendo o sucesso da ideia, a gente resolveu fazer uma campanha digital para que algum fabricante topasse produzir em escala global a nossa ideia. Depois de mais de dois anos de luta, a gente conseguiu. A Lego entrou no projeto, a Lego Foundation, e hoje vai virar realidade em 16 países diferentes. Já são oito línguas. Mas, em 2020, ela passa a ser aplicada em todo o Brasil e vários outros países no ensino do braile e na sala de aula. A Arteplan e a produtora Pleitjagen conquistaram o Gran Lojo de produção de áudio e som com a campanha The Beatbox para a Etna. O comercial 1 minuto e 46 segundos foi premiado no Eloho com um ouro em animação e um bronze em filme. Ganhar ouro no Eloho é um desafio incrível, é uma emoção enorme. Esse ano, como você disse, nós fomos agraciados com muitos prêmios. Ganhamos Cannes, ganhamos Lia, ganhamos vários prêmios. E que coroa o nosso trabalho, que vem sendo feito de maneira consistente ao longo desses últimos quatro anos. O filme 1 minuto e 46 segundos é um case incrível, que conta a história de um personagem que colocou a vida em primeiro lugar. Ele pôs a vida dele em risco para salvar a vida de uma outra pessoa. E isso reflete o trabalho de um cliente que a gente tem, que é o hospital que cuida do grande prêmio de Fórmula 1. Que ele também tem esse desafio, que é colocar a vida em primeiro lugar. Então, o nosso case, o nosso filme, retrata esse movimento que foi feito no passado pelo Senna. E que todos os anos esse nosso cliente faz com o grande prêmio e com as pessoas que estão lá, correndo e vencendo esses desafios. Brasileiros renomados fizeram parte da presidência do júri do festival. Acho que a categoria de digital e social é riquíssima, espetacular. A gente tem a possibilidade de ver que alcance teve, a experiência, como é que ela se deu. Porque tem muito essa coisa de você poder ver as respostas. O quanto isso, de fato, atingiu o consumidor e foi falado e aconteceu de fato. Então, é uma categoria muito legal. Ao mesmo tempo, é muito importante olhar para ela menos como uma coisa tecnológica, mas como uma coisa normal. Porque, afinal de contas, hoje estamos todos digitais. Então, parte da vida da gente é viver o mundo digital plenamente, o tempo inteiro. O celular anda com a gente o tempo inteiro. As mídias sociais andam com a gente o tempo inteiro. O e-commerce anda com a gente o tempo inteiro. Então, foram 12 categorias. Não é fácil, são categorias muito diferentes. Não teve uma tendência, acho que teve coisas mais divertidas, que conectavam por serem divertidas. Tinham coisas que conectavam pela experiência. Teve coisas que o uso de influencers interessante. Teve, e bem diferentes, para assuntos diferentes. O importante para a gente o tempo inteiro é sempre olhar qual era o problema e qual foi a solução encontrada. E o quanto ela era criativa, esse foi o critério que nos guiou. Minha categoria de mídia foi uma categoria muito difícil, mesmo. Foi muito difícil porque todas as peças que chegaram para mim, após todos os jurados terem feito a votação, poucas delas, pouquíssimas e foram raras as que tinham efetivamente uma estratégia de mix de meios convencional ou tradicional. Eu acho que, pela característica do prêmio, é o honro de buscar, eleger e premiar e reconhecer o melhor uso criativo, o melhor uso inovador, o melhor uso não convencional. No caso de mídia, de uma ideia, de uma implementação de ideia através de um meio, eu acho que isso caracterizou muito o tipo de peças e cases que a gente teve que olhar e julgar. Então, por exemplo, a maioria dos cases, eles tinham ou produto ou serviço como um meio. E a mídia, o papel da mídia era mais da visibilidade a essa ideia. O palco do Eloho também recebeu conferências de profissionais que fazem sucesso no Brasil. Fernando Tarali palestrou sobre marcas conectadas, mais que um propósito, uma realidade. Hoje foi um dia muito bacana que a gente veio falar aqui sobre marcas conectadas e toda essa revolução que as redes sociais estão trazendo para as marcas e para as agências, num fenômeno de criar de uma forma mais rápida, mais ligada à cultura, ao meme do dia, óbvio, com vínculo com aquilo que a marca tem como valor e posicionamento, mas com mais instantaneidade, mais calor, respostas individuais. Então, uma criação diferente daquilo que a gente foi educado, que era briefing, planejamento, criação, processos longos, testes e coisas mais instantâneas, rápidas, que às vezes podem ter grandes acertos, às vezes podem ter erros, as marcas têm que estar preparadas para essa instantaneidade desse mundo que acontece todo dia nas redes sociais. Feito na América foi o tema da palestra do brasileiro Rodrigo Jateni, que hoje atua nos Estados Unidos. Estou há um ano e meio nos Estados Unidos e eles não chamam os Estados Unidos de Estados Unidos, eles chamam os Estados Unidos de América. Sempre me soou curioso isso, foi, pô, eu também sou da América. Mas a verdade é que quando você pensa mais amplamente na palavra América, no que América significa, a gente está incluído, o Brasil está incluído, o Argentina está incluído, o México está incluído, o Canadá está incluído, está todo mundo incluído no que é América. E a verdade é que se você pegar os talentos que a gente tem em todos esses países, são grandes responsáveis pelo que os Estados Unidos estão fazendo agora, e de quebra por tudo que a América está fazendo agora. Não só na nossa indústria, mas em várias outras indústrias também. Então, falei, bom, isso aqui pode ser um bom tema para a gente falar no Eloho, que é um festival que foca em ibero-americanos, né? Inclusive dentro dos Estados Unidos, mas que tem latino-americanos por trás. E vamos discutir um pouco esse tema da diferença entre o que é América e o que é essa América expandida e do que a gente é capaz e do potencial que a gente tem em toda América para ajudar aquela América ou Estados Unidos. E aí, como isso me ajudou a montar ou armar mais ou menos o esquema como a gente está trabalhando na Grey West, que a América, de novo, é muito colaborativa e trabalha com muita gente pequena, mas perigosa, que a gente gosta de chamar, e trabalhando com todos os escritórios que a gente tem espalhados pela rede. E o Bom Humor também teve espaço no festival com o Porta dos Fundos, que falou sobre o processo de internacionalização do canal. A gente entendia que, e entende até hoje, que o Porta tem limite no Brasil. A gente já chegou onde a gente podia chegar. Claro, a gente vai continuar fazendo, a gente vai continuar escrevendo, botando vídeo no canal toda semana, mas eu acho que isso tem um limite, os esquetes. A gente entende que para o internacional não tem limite, a gente pode fazer esquetes no mundo inteiro. E aí foi isso, com a vinda da Vaia, como a gente conseguiu um apoio internacional, com pessoas que têm escritório no mundo inteiro, e a gente conseguiu devagar ir atrás desse sonho. A gente começou fazendo o México, agora a gente está indo para outros países, e hoje a gente veio aqui no Oro, é o Oro da Argentina, para contar um pouco do que é a Porta dos Fundos, para quem não conhece, e para quem conhecia, um pouco do Backdoor, que é esse nosso canal do México, e é a nossa franquia que vai ir para o mundo inteiro. E aí 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 E aí